Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não me conhece, eu sou a Bárbara e bem-vinda, Bela e o Ferro. Galerinha, tá rolando um sorteio lá no meu Instagram, tá? Vou deixar aqui, ó, se você não me segue, corre lá. Ai! Que sorteio! Ai, bem, acho que até falo de gravar, não. Nossa senhora! Ai, eu assustei de verdade. Depois de ver a gravação, eu só chegando de peninha aqui. Cara, cara, eu fui pra rua. Era só isso. Era só isso, galera. Tchau! Bitch! Tava rolando um sorteio lá no meu Instagram, mil reais em make, produtos pra pele e um eizinho da Growth, tá bom? Então corre lá, participa, participa, comenta muito. Quanto mais comentar, mais chance de ganhar. E é isso. Curte, curte muito, eu quero chuva de like, se inscreve no canal se você não é inscrito e bora pro vídeo. Olha, gente, acabei de fazer aqui a marmitinha pra gente levar pra academia, que hoje tem uma entrevista com os estagiários. Então, dez e meia, a gente já começa a entrevista. Aí eu fiz meu card aqui, já, correndo, e fiz a marmitinha aqui pra gente levar, olha. Aqui tem gravação digitais também, ó. Esse aqui é do Vitor. Feijão, arroz, frango, ovinho cozido. Duzentos, cento cinquenta, duzentos. O meu cento cinquenta e dois ovinhos. E salário pra completar. Refeição completa, é, fazer principalmente aqui a marmitinha pra gente não errar na dieta, né? Não deixar de comer e não comer outras coisas também. Então, ó, saladinha completa aqui, ó. Já vou pôr na marmitinha térmica. E quando chegar na academia, só põe na roladinha, depois isso aqui no micro-ondas. Olha, eu pus tudo nessa bolsinha térmica. Eu coloquei a marmitinha, a água, saca, aí um refrigerantezinho. E os temperinhos da Growth, que eu adoro temperar o frango com eles. Aí, ó, prontinho. Olha, gente, uma das situações e problemas, que os estagiários vão ter que resolver. Aí, hoje, o Vitor vai fazer entrevista com eles, pra ficar tudo certinho, pra inauguração. Já tá todo mundo lá nos esquemas, esquematísticos. E, é, estamos um pouco atrasados, né? Não. Tamo, ó, caraca, já passou o horário, velho. Pois é, estamos dois minutos atrasados. Então, mas tá tudo bem. É, mais ou menos, né? Mais ou menos. Assim... Não é nada bem. É, se a pessoa também já estiver cumprindo o horário, né? Que a primeira entrevista é 10h30. Então, é, estamos bem atrasados. Mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Bom, gente, as entrevistas já acabaram. Provavelmente o Vitor vai chamar outros estagiários pra fazer a entrevista. Mas vamos ver, né, Bem? Vamos ver, vamos ver. Ih, agora o que a gente tá indo fazer, hein? Peitoral a laser. Gente, Vitor vai... O cara, tudo que eu tô gravando o sinal errado. É, o povo não tá ligando o sinal. Vitor vai fazer agora uma depilação a laser no peito. Mas você vai fazer alguma coisa ou vai, né? Não, hoje eu não vou fazer nada. É só eu? É. Nossa, velho, que vergonha. Eu não sabia que era só eu, não, cara. Mas eu vou estar lá pra te acompanhar. Peitoral a laser. E é muito de boa. Bem, é muito de boa, sério. Você vai ver. Em 10 minutos a gente vai acabar tudo. Duvido. Peitoral todo? Menos de 10 minutos. Você vai ver. Você vai ver. Vamos marcar no relógio. É muito rápido, gente. Eu vou gravar pra vocês também. Peitoral a laser. Que aí vocês vão ver como que é, né? Porque quando eu fui fazer, é meio difícil gravar lá sozinho. Então... Mas agora eu vou gravar o Vitão. Será que vai gritar? Não sei. Dói, né? Vai não, é muito de boa. Você vai falar assim, nossa, vou fazer em tudo. Sério, de tão de boa que é. Vamos ver, né? Então daqui a pouco a gente tá chegando aí no espaço laser. E o Vitão vai fazer aí, ó, o peito. Se o Vitão aguentar, gente, qualquer um aguenta, sério. Que esse aqui é fraco. Ah, sai fora, senhor. Bom, já estamos aqui devidamente mascarados. Vem ver, gostou dessa? Hã? Gostou dessa? Não. Vamos ver. Qual? Ué, estamos devidamente mascarados. Não é bom. Não gosto nem muito, não. Então, ó, já vamos chegar aqui. Vamos lá. Oi, Ben. Nada a ver, Brony. E aí? Vai ficar nem nem calcada, hein? Quem que faz depilação da testa? Ué, a gente tem cabelo aqui, ó. Você tem cabelo aqui, né? Glabela. Quem que é glabela? Você sabe? Não, cabelo. Glabela. É, qual o número? Número 2 aqui, ó. 2. Glabela. 2 aqui, pela posição eu creio que é esse aqui, ó. Ah, é verdade. Não, eu nem sabia que tinha nome. Então, eu também não sei se é não. Então, eu também não sei se é não. Não, eu também não sei se é não, tô só falando. Maxilar. Aí, ela só tá roubido. Quem que faz, véi? Pés e dedos. Ah, mas tem gente que tem, né? Poxa, chega a pessoa que vai fazer depilação dos meus pés e dedos. Base do pênis? Que viagem é essa, véi? Lé, pra você ficar nem imagina. Base do pênis, número 15 ali? Que ideia é essa, véi? Aqui, ó. Que viagem? Não, eu tô fora dessa ideia, véi. Não, a ideia é doer, hein? Não, não sei, eu tô fora, véi. Na verdade, o meu não viria, ele foi bem tranquilo, né? Eu vou fazer só o peito. Eu queria fazer a axila também, mas eu não sabia que já dava pra fazer hoje, entendeu? Não, mas, ó, gente, eu perguntei pro Vitor 3 mil vezes. O que você quer fazer? Vamos marcar tudo? Eu quero ficar com a axila da chuta, né? Não, vamos marcar só a taxa pra eu ver. Tá, 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 tá. Então, vamos lá. A axila vai ficar igual da axila. É isso que eu falei, porque essa axila é... Olha a axila dela, véi, dá vontade mesmo, véi. Ô, a gente chega aqui, não, eu quero a axila da axila. Ficou bonito mesmo, véi. Mas é isso, vamos fazer... Mas eu falei com ele, gente. A gente vai ficar aí pra fazer tudo. Essa próxima sala, a Gernlani vai acompanhar você, tá? Meu nome é Gernlani. Meu nome é Gernlani. Meu nome é o seu caracolizante. Prazer. Tá bom? Pode. Você parece computador gigante, véi? É? Uma setembro, né? Não parece não. Acho que é, véi. Esse aqui é o nosso Layser Laysia 20, tá? É. Que negócio esquisito. Eu tô com medo. Você tá com medo não, véi? Você vai ver, tranquilão. Eu não tava não, agora que eu vi esse negócio desse... Nossa, isso não é. Eu vi, é super tranquilo. Isso aqui não dói não, né, moço? Eu dói. Ó, você vai sentir uns confortos, mas assim, não é nada insuportável não, tá? É, então dói, então dói, véi. Ferrou. Ai, nossa, senhora. É bobão. Nossa, eu tô com medo, véi. Mas vamos ver o que vai dar esse aí. Vai ser um caba da Bárbara lá. Vamos ver, tô ferrando. Ai, que engraçado. Agora que você fez assim, eu fiquei, nossa, não sei. Não, é um brinquinho. Gostei, tá? Vou colocar só o pessoal aqui, a gente tá fazendo isso, tá? Agora tudo vai chegar a nada. Agora pra mostrar isso. Quando eu for começar, eu vou te avisar, tá? Antes do disparo do meio, tem um disparozinho orgulho em gás que chama criogênia, tá? A hiela que resfria a pele pra poder receber o calor do leite. Criogênia? Tá aqui em cima, tá bom? Qualquer descontrolho você me fala, tá bom? Agora eu tô com medo, hein, Bárbara? De boa, véi. Eu vou dar um disparo, tá? Tudo bem? De boa. De boa? De boa. Não é que não dói, não é que não dói, não é? Não é dor, não é? É uma dor suportada. Suporta, é 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 suporta. É o que eu tô falando. Estranho, né? Gente, mas tá tranquilo, eu pensei que o Vitor ia ficar... Ai, tá doendo. Aqui é um pouco mais fininho e mais vencível, então você sente o rato, tá? Uia! Uia! Parece que você não assistiu batada. Que estranho, né? Aqui é uma espacia. Tranquilo? É, muito boa. Sabe o que é o foda, Bárbara? Hã? Meu peitoral tá muito grande, véi. Vai demorar pra fazer tudo. Vai, vai rapidinho, véi. É um momento estranho, Bárbara. Por quê? Sei lá, véi. É uma dor diferente. Então, mas não dói. Dói. Não, mas dói. Eu cheguei na conclusão. Mas dói é o ponto da pessoa não fazer. Não, não. Então, é uma dor suportada. Se alguém vier e falar que não faz por causa disso, aí ele faz. Então, quem faz a ventilação com cera, véi, isso aí é outro nível. É outro nível. É outro nível. É, acho que com cera dói muito mais puxar arrancando. Eu sempre falo, né, pra todo mundo aqui que laser é 50% de uma cera. Porque se você faz cera, você aumenta a laser de boa. Porque o laser é muito tranquilo. Quem faz com gilete é uma coisa. Mas quem tá acostumado a fazer com cera, com a dor da cera... Ou, essa de plaza aqui é tranquila. A cera é mais tranquila que aqui. É? E essa pedrezinha aqui, ela é mais fina que a da cera. Só um finalzinho da cera que você sente um arredonzinho maior. Mas assim, não é nada insupontável também não. Até aqui tá tudo bem. Tranquilo. Já foi tudo. Esse meio aí, eu não senti nada. O que faz você sentir um pouco mais também é a quantidade de melanina do pelo. Tipo, a outra pedra é mais grosso. Então, às vezes, você vai sentir um pouquinho mais. Vai virar agora pra mim aqui de lado. Aí coloca a mão por trás da sua cabeça. Sim? Isso, pra poder fazer essa parte. Vixe! Isso me doeu. Doeu, Luba. Doeu? É mais fina aí, né? Eu tô sentindo cheirinho de carnalho. Tô com esse álcool aqui de proteção agora. Tudo bem? E... O que você tá sentindo? Não, muito de boa. De boa, né? De boa. Tá quase que a dor. No começo, até que... Não, agora eu não senti nada de dor, não é? Tá de boa. Só aqui embaixo, né? É, só nos cantinhos aí, velho. Mas agora o meu peitoral tá depilado a laser. Você gostou disso? Peitoral a laser. Peitoral a laser. E o mais chato pra mim era aqui em cima, ó. Ah, tá. Aí é muito chato tirar. Foi rápido, né? Foi rápido, né? Nossa senhora. Ó. Quase dormiu. O que é? Esse aí? O pelo aqui, ó. Você vê que ele já fica queimadinho aqui. Aí quando a gente puxa assim, ó. Ele sai inteiro, tá? Que isso? Mas aí você vai ver que ele vai começar a cair. Ele vai ficar até embaixando, às vezes, grudando o corpo. Não vai ficar tirando. Não vai ficar puxando. Tá, tá. Você tem que estimular. Isso aqui não é pra fazer. Tá tirando só um de mostrado. Ele vai cair naturalmente. Muito bom. Obrigado. Boa tarde, viu? Tá. A gente já deixou, a gente chama. Obrigado. Vamos voltar lá o nomezinho. Tá por lá. Tranquilão. Bom demais. Tranquilão. Começou a sentir dois anos com... Aí eu levo a nossa. Não, 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 não. E aí a gente já comia pra voltar. E é que se usa mais de boa do que a doce. Mais de coido. E aí a gente já passou a sentir. Não sei, né? Não fiz ainda, vamos ver. Mas é. E me conta, faixa de barba, como é que tá? Eu não sei se ele dá uma alergia a alguma coisa. Será que não é que é boas, não? Ele, com o gilete, ele dá aquela... É porque se eu faço com o gilete, que eu tenho alergia... Enche o bolinho, será que não dá alergia, né? É por isso que tem que fazer no laser. É esse mito, né? É por isso que tem que fazer no laser. Porque se te dá alergia com a gilete, você tá usando o método errado. Entendi. Então é hora de fazer o laser. Então no prazo ele já faz, né? Fazer já a faixa de barba aqui e a gente já faz axila, né? É, eu falei pra ele, como é a alergia de gilete, então ele passa só uma quininha pra evitar dar foliculite. Isso é bom falar, né? Que tem gente, tipo assim, eu pensava que era isso, que não podia fazer a laser porque ia piorar, entendeu? Era da alergia, e é o contrário, né? E se ela tiver exacerbada, bem inflamada, a gente pode até bater o laser em cima sim. Entendi. Que aí ela vai cessar a inflamação. Ajuda a única coisa que vai ajudar a tirar o foliculite é laser. Então ótimo, vocês tão me contando o resultado. Não, é menos um mito aí pra galera, ó, se quiser fazer o laser já sabe, né? Pois é, vocês vão me contando o resultado e a gente, eu entro em contato com a Bárbara pra gente marcar já, então, a sessão de axilas e faixa de barba, porque aí a gente já começa a fazer tudo. E aí eu vou fazer o teste. Tá super tranquila. Daqui a pouco a Bárbara tá voltando aí também, né, Bárbara? É, daqui a uns dias também eu volto pra fazer a minha segunda sessão e foi super tranquilo também. Eu pensei que eu ia gritar, mas foi bom. Não, tá doido, suave. Suave, né? Gente, foi super tranquilo lá na depilação. Vitor nem sentiu dor direito, então foi muito bom. Ele vai continuar fazendo. E agora a gente veio... Muito obrigada, amor. Agora a gente veio onde, bem? No Leroy. No Leroy Merlin, que a gente vai ver... Merlin. A gente veio achar alguns ventiladores pra academia que tá precisando ir e a gente já vai e já vai entregar lá, né? Então a gente tem que comprar dois ou três ventiladores e é isso aí. Tá cheio? Ah, tá cheio, será? Acho que é só porque não tá aberto lá embaixo. Olha, gente, a gente veio procurar os ventiladores na academia. Tem muito ventilador diferente. Talvez vai ter que usar um desse aqui pra lojinha. Esse aqui tá em pé. Gente, a gente tá em dúvida se leva esse aqui, pra gente ver, tem que ser o primeiro. Ou esse é o segundo normal, então. Eles vêm por mais. Só que esse aqui é um espaço muito maior do que esse. Eu sou mais por esse. Ah, tem que ser o outro. Você acha? Gente, muito mais, né? Tem que ser o outro. É muito diferente. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar um desse e um desse. É. Entendeu? Bom, gente. Ai, chegamos aqui na casinha. Estamos aqui, ó. Vitor Lely, lindinho. E eu, Scruggs Bar. E estamos aqui. A gente acabou de comer. Porque a gente vai esperar um pouquinho e ir pra academia treinar. Né? Treinar não. Trabalhar mais. Depois treinar. É. Isso mesmo. Eu vou... Não, você vai me treinar. Eu, no caso, vou treinar e fazer meio cardio. Porque eu tenho que fazer dois cardio no dia. Então foi isso, galera. Se inscreva aí no canal se você não é inscrito. Ah, e não esqueça que tá rolando sorteio lá no meu Instagram, tá? Vou deixar aqui, ó. Pra vocês participarem. Mil reais em make, produtos pra pele. E o exinho. E se inscreva no canal. Curte muito. Curte. Curte muito. O que? Chuva de likes. Chuva de likes. Isso mesmo. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto